Eu vou conversar agora com Cleiton Gúbio, é isso mesmo, Acácio? Do Santos, que é astrônomo, pra explicar que fenômeno foi esse. Oi, meu amigo! Opa, bom dia, Silvia! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tô te falando um negócio aqui, que surpresinha foi essa? Surpresinha boa, surpresinha ruim, explica aí. Ué, a gente foi surpreendido ontem, né, por diversas notificações sobre um grande meteorito, né, que caiu e foi avistado em diversas partes do país, né? A gente teve um avistamento aqui em Goiandira e também em algumas partes de São Paulo e Minas Gerais. Pois é, quando a gente fala, você falou meteorito, né? Qual que é a diferença de meteoro pra meteorito? Só me explica isso. Perdão, o meteoro é essa parte brilhante que vai rasgando o céu, né, que tem a fricção e que gera essa grande luminosidade e por conta do atrito com a atmosfera, também produz, né, estrondos e até mini terremotos. Mas a gente chama de bólido, né, que é um grande meteoro. O colega da NASA aqui do lado está segurando um negócio, parece uma pedra. O que é? Explica pra gente o que é isso. Então, nós trouxemos aqui algumas amostras de meteoritos que provavelmente podem ser, né, iguais ou parecidos com o da queda de Pato de Minas. Meu Deus do céu. Agora é o seguinte, a gente fala assim num tom até de, sei lá, né, eu tô tentando ser mais alegre aqui em relação a isso, mas isso é preocupante, meu amigo? Só pra eu entender, pro público de casa. Olha, o nosso sistema solar, ele está mais tranquilo do que há alguns milhões de anos atrás. Então, a gente tem menos probabilidades de impacto. Mas ainda tem grandes pedras, rochas, né, que podem aí colidir com a Terra e causar uma certa destruição, né? A gente tá falando ali, aquela imagem quando cai, tá vendo? Parece que sobe meio que um fogão, é tipo vira fogo aquilo ali onde cai. Correto? Isso, é porque é o seguinte, ele vem numa velocidade acima de 250 mil quilômetros por hora do espaço e quando ele bate na atmosfera, ele cria ficção, um atrito. E ali é liberada uma energia de várias bombas nucleares. Meu Deus do céu, você tá me assustando cada vez mais que eu te faço uma pergunta. E outra coisa, fez um buracão ali onde caiu? Você viu alguma imagem disso? Eu não tive acesso a essa imagem. Olha, provavelmente, essa notícia já deve estar correndo o mundo, né, caçadores e peritos do Brasil e do mundo devem estar se dirigindo para o local. Ainda não temos notícias do impacto, de onde foi o impacto, se realmente teve um objeto que conseguiu sobreviver a essa entrada violentíssima, mas estamos aí aguardando notícias de agências do Brasil. É, eu acredito mesmo. Eu brinquei aqui o que eu falei assim, o colega da NASA, que ele tá com a camiseta da NASA, mas isso é uma coisa que é estudada, inclusive, pela NASA, né, diariamente, profissionais ali, cientistas que fazem esse tipo de estudo. A gente olha assim, mas me dá aquela imagem novamente, a gente percebeu que caiu numa meio de mata, ali na região de Patos de Minas. Mas imagina uma coisa dessa numa residência. A gente tem a imagem do circuito ali de câmeras, né, e tem um monte ali de casa mesmo, de concreto. Imagina uma coisa dessa, o impacto de duzentos e pouco mil quilômetros por hora, não sobra nada. Nossa atmosfera, ele vai freando o meteorito, por isso que dá essa grande ficção e explosões. A nossa atmosfera é uma espécie de escudo, mas ainda é possível de ter um grande impacto, como o do Tchelyan Binsky, na Rússia, né, que destruiu vidraças, que feriu pessoas, né, que tremeu a Terra, é bem possível. Ave Maria, ó, tá tudo certo então, né? Vai cair mais, só pra eu saber, ou não tem essa previsão? Olha, através do Asteroid Day, que é uma força-tarefa, né, de monitoramento dos meteoros e asteroides, a gente estima que tenha um milhão de corpos celestes com possibilidade de impacto com a Terra, né? E aí, o que a gente tem em nosso favor é que grande parte do nosso planeta é de água, né? Então, geralmente, eles caem no mar e como é nesse de Pato de Minas, ele caiu numa zona de baixa densidade populacional. Meu amigo, primeiramente, prazer, viu, de conversar com o astrônomo, eu acho bacana demais. Obrigado. É porque é uma questão de amor, realmente, né, a esse tipo de estudo. Muito obrigada por você fazer parte. Como é que é o nome do seu amigo? É, aqui eu tô com mais o Ivan, né, que é o nosso diretor de logística do Instituto Gunstar. E aproveitando o gancho, se a gente puder, gostaria de fazer um convite pra todos, né, da audiência maravilhosa da Record. Amanhã estaremos no Morro do Além, né, pra primeira reunião de observação da Lua cheia. Olha que legal, gente. A partir de que horas? A partir das 18h50, estaremos com vários telescópios e toda a equipe da Gunstar, né, um evento gratuito e aberto a todo o público. Olha só, ô, Acácio, você viu, Acácio? Já temos, amanhã já temos um compromisso, né? A gente leva o nosso vinhozinho pra gente acompanhar, pra gente ver melhor. Coração, só um minutinho, volta aquela imagem pra mim, o telespectador tá mandando mensagem aqui, porque é uma notícia que a gente fala, mas ela é preocupante pros cientistas, tá? Ele deixou bem claro que ela... Fragmentos, mesmo que não sejam grandes fragmentos, se você pensa uma velocidade de... Você falou 230 mil quilômetros por hora? 250 mil quilômetros. 250 mil quilômetros. Eu não sei nem mensurar isso, mas é realmente, quando ele fala que entra na nossa atmosfera, a atmosfera vem freando aí o meteoro e acaba tendo até essa questão dessa luz, né, que ele falou que se faz um atrito e acaba provocando esse calor, né, essa onda de calor, até chegar ao solo, ele falou onde quer que vá cair. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse tipo de estudo, pessoal chegando, eu acredito realmente que estrangeiros estão a caminho, se já não chegaram aqui ao nosso país pra fazer esse tipo de estudo, quando é depois que chega um local que a gente começa a ter noção ou recebe essas informações pra saber o que aconteceu, né, se vai cair mais, por que essa região, como é que funciona? Olha, é aleatório, né, pode-se cair em qualquer lugar do nosso planeta. Geralmente, os grandes polos de pesquisa de meteoritos estão com a doutora Beth Zucalotto na Universidade do Rio de Janeiro e através dela que a gente tem maiores notícias. Tá bom, meu amigo, prazer, viu? Deus te abençoe, aproveite seu sábado e agradeço também a presença aqui do rapaz da NASA. Tchau, tchau.